Música Bom dia rapaziada, mais um vídeo do Santa Cavassetti Motovlog Tudo bem com vocês pessoal? Salve a todos inscritos no meu canal, falamos aqui diretamente de Caxias do Sul RS Lembrando que você que está assistindo esse vídeo, está chegando agora, não é inscrito Se inscreva, ative o sininho, deixe o joinha Galera, estamos indo ali na Indy Motos, vou comprar uma borrachinha para o pedal da marcha Ali ó, é... Para ter de reserva né Isso ali é uma coisa que às vezes gosta de quebrar Então o cara... O cara é bom, se quebra aquele pino ali A gente está em um lugar e fica empenhado para fazer marcha Esse tempo já me quebrou duas vezes isso aí pessoal Então eu coloco, eu mesmo conserto ali, coloco Um parafuso ali, coloco uma borracha Fica bem bacana Não vai estar comprando peça, isso ali é original né, nem encontra eu acho Então eu prefiro É... Eu mesmo consertar né Então eu vou ali comprar esse... Essa borrachinha Para fazer o kitzinho ali Do parafuso, porquinha e a borrachinha Para quando me acontecer alguma coisa eu tenho para consertar no lugar né Aqui atrás da moto eu tenho as ferramentas Tenho o meu... Minha caixinha aqui O banco traseiro aqui do garupa Tem um compartimentozinho que dá para guardar coisas Não cabe muita coisa, mas ajuda Então ali eu sempre deixo ferramentas Algumas coisinhas que possam precisar né Aí de moto, peças é uma loja de peças de moto Vendem tudo quanto é coisa lá Aqui está um tumulto só, o pessoal está consertando Olha lá ó Nem é bom e reto aqui pessoal Estão consertando a avenida lá Olha lá Está uma esculhambação só As obras Então eu vou pegar aqui a esquerda Vou cortar a outra rua Depois eu vou cruzar lá Mas eu vou cruzar para lá Para não passar no meio daquela tranqueira Outra vez eu vim aqui para comprar a peça Mas eu vim sem máscara Eles não deixam entrar sem máscara É ali pessoal Só não vou filmar lá dentro Que eu acho que não pode né Beleza galera Então a gente volta aí Está bom pessoal O rapaziada é isso aqui ó É essa borrachinha aqui Está vendo Ela vai aqui ó Está vendo aqui ó Então isso aqui é uma sobressalente né Se caso eu precisar eu tenho O kitzinho Eu tenho ali guardado aqui dentro Parafuso e tudo Então se eu precisar eu tenho chave Tudo eu tiro ali E coloco o novo né Isso aqui é sempre bom ter Dois reais essa pecinha aqui pessoal A borrachinha que vai ali Só isso Agora eu vou para casa Isso aí galera Pessoal aqui ó Aqui tem uma tranqueira Aqui que está louca Os caras estão Reformando né Aqui o cara tem que estar Ele de olho Bom que a moto O cara pode passar No meio dos carros né Cara Feito o brinque galera Comprei a borrachinha ali Agora estou tranquilo Faço o kitzinho ali Pois e tal E está tudo certo Bom rapaziada Estão voltando para casa Agora aí está Está escurecendo hein Pegar aí E urgente para casa Se não vou tomar um banho hein É isso aí rapaziada Vamos ver um videozinho Para vocês verem ó A compra da borrachinha ali Do pedalzinho da marcha Nada demais Um video rotineiro aí Impressão que logo logo vai começar a chover aqui hein A previsão dessa semana é de chuva Aqui na serra né Aproveitei para falar Vamos fazer isso agora de manhã Porque de tarde vem água Chuva forte Pelo jeito né É um ventinho frio também pessoal Bom galera Rapaziada Era isso que eu tinha para mostrar para vocês Então agradeço a todos que assistem meus vídeos Um grande abraço a todos Vamos encerrando por aqui Tamo junto Um grande abraço Fiquem com Deus Até o próximo video Valeu Fui Tchau Tchau Tchau